E aí meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje eu vou estar aqui assistindo o novo clipe de Gabi, né? Mas, antes de mais nada, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, dá aquele legalzinho pra ajudar e vamos assistir esse clipe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ativa o sininho, ativa o sininho, ativa o sininho, ativa o sininho. Não, não vou deixar o sininho, não. Eles conseguem ver, gente. De baixo pra cima, com o olho abandido. Cumbara! Cumbara! Não, não vou deixar o sininho, ativa o sininho, ativa o sininho, ativa o sininho, ativa o sininho. Não, não vou deixar o sininho, ativa o sininho, ativa o sininho, ativa o sininho, ativa o sininho. Muito bom, né, gente? Cumbara! 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 A parte deles também. A maioria só quer 100%. 100% do lucro. Então, é. Não sei o que vai rolar. Vamos ver daqui mais pra frente, né? Se a bolsa começa a bombar mesmo. Aí, não tirar ou não prejudicar, né? Mas é bom. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijos, beijos.